Miga, morria e não sabia, você está pensando em comprar um carro, não sabe se o motor está bom? Com papel higiênico você vai descobrir se o motor está bom, família, não compre com lebre, se você ir na agência, o dono da agência vai falar que o motor está bom, família, então é bom você ter a certeza, aqui ó, você vai fazer o seguinte, quando você for comprar o seu carrinho, você vai pedir para tirar a vareta do óleo, vai pedir para o cara acelerar lá, vai vir com um pedaço de papel, você vai colocar aqui ó, vai pedir para acelerar, acelera, pode acelerar, pode acelerar, aí ó, quando você mandar acelerar, você tira o papel, está vendo? Aqui ó, não tem nada de óleo, família, isso quer dizer que o motor está bom, pode comprar, agora eu vou mostrar para você aqui agora com motor ruim, família, como é que vai fazer, beleza? No outro carro, é bom, família, é bom você saber dessas técnicas, vem comigo, aqui ó, está vendo aqui? Aqui é outro carro, família, esse aqui está com motor ruim, beleza? Liga aí, pode ligar, aqui ó, vou tirar a vareta aqui, vou mostrar para você aqui agora, família, olha aqui, pode olhar, pode olhar aqui ó, que ele já está todo respingado de óleo aqui já, quer ver? Está todo respingado, olha lá, acelera, pode acelerar, está bom, está bom, está bom, está bom, aqui ó, olha aqui, está vendo aqui? Se tiver assim, família, corra, pula e fora, pula e fora, que é gato com lebre, tem que estar sequinho, beleza? Tamo junto! Tchau! Tchau!